Então voltando, né, na história do Rio Grande. Aí quando o Diego falou isso, virou uma chave, eu falei, não, a gente precisa mesmo ir pra lá. Aí a gente já tinha decidido que eu e ele ia. Não sabia como, mas a gente ia. Aí nesse meio tempo eu já liguei pro meu pai e falei assim, pai, como que tá a situação aí? Eu falei assim, olha, tá feio, eu não fui pra lá. Daí eu falei, ó, a gente tá com vontade de ir ajudar, você acha que dá pra fazer alguma coisa? Ele falou assim, olha, eu não sei te dizer, porque tem um primo meu que trabalhou nos resgatos. Ele falou, porque o Tiago foi e ele teve o barco roubado lá. A situação lá tá bem feia. Ele falou assim pra mim, na verdade, se vocês quiserem vir na minha casa, venham. Depois a gente vê o que faz, porque dá uma hora só. Até Canoas, né, que era a cidade mais próxima. Eu falei, não, a gente vai, né. Falei, não sabia nem onde ia dormir, nem nada. Falei, não, mas a gente vai. Aí o Diego ligou pro meu cunhado, que também é Diego, e eles adoram causa social, assim, sabe, são bem. Ele é minha irmã, eles toparam na hora de ir. Aí o Diego começou a ligar pros outros amigos dele, e... Qual que é o nome da sua irmã? Luana. Luana. Então, até então, estávamos certos que ia eu, o Diego, o Diego e a Luana. E o nosso, de carro, né, num carro só. Falei pro Diego, a gente coloca, que a gente conseguiu no carro e leva. Já vai ser uma ajuda, né. Aí, beleza. Daí passou aquela tarde ali, a gente veio embora, e o Diego já veio falando nos grupos ali, que tava pensando em ir pro Rio Grande, se alguém queria ir, não sei o que, e o povo já foi abraçando, né, Diego. No grupo de futebol dele ali, o pessoal apiazada já foi meio que abraçando a ideia, sabe. Aí, quando ele falou, assim, que a gente ia mesmo, então, que tinha que levar algumas coisas. Eu falei, tá, mas e agora? Só as minhas roupas não é suficiente, né? É. Porque é pouco, né. Falei, eu vou tirar ali as minhas coisas, as coisas das crianças, mas é pouco. Falei, então, eu vou postar no meu Insta, Diego. Ainda falei pra ele, será que eu posto no meu Insta, pedindo doação? Ele falou, não, posto, né. O máximo que vai conseguir é não ganhar, né. Eu peguei e postei. Rafa do céu, quando eu postei, assim, cerca, tipo, de 10 minutos que eu tinha postado, meu celular não parava de tocar. Eu juro pra você. Eu não imaginava, sabe. Dá o não na garganta. Desculpa. Pode ir respirando. Quando eu postei, explicando que a gente iria para o Rio Grande do Sul, que já estava decidido que a gente iria não só pra levar coisas, mas pra ficar, porque como eu e o Diego, os dois, nós dois trabalhamos como autônomo, a gente tem essa disponibilidade, né, de ficar lá alguns dias. Falei, assim, a gente vai pra lá e a gente tá indo pra prestar não só ajuda com os mantimentos, com as roupas, com os calçados, mas também uma ajuda comunitária. A gente vai fazer o que for possível, se precisar ir pra resgate, né, ou limpar, ou fazer o que precisar. A gente nem sabia como tava lá, a gente nem imaginava o que ia acontecer depois, né. Quando eu postei isso no meu Insta, começou a chover mensagem pra mim, sabe, no meu WhatsApp e no meu Insta. E aí que o Diego deu a ideia de fazer um grupo. Quando eu fiz o grupo, tipo, de momento entrou umas cinco pessoas. Falei, Diego, não vai dar nada, vai só nós, né. Começou a entrar, entrar, entrar gente, entrar gente. Sei que no começo do grupo era quase 500 pessoas já, de início, sabe. E assim, foi um fuzuê tão grande, que pra te resumir assim, né, um pouco, era pra ir eu, o Diego, o Diego e a Luana e uma sacolinha no carro. Em quatro dias, na nossa comunidade, Areia Branca dos Assis, mais precisadamente, a nossa cidade de Mandirituba e outras cidades da região que abraçaram a causa com a gente, com todos os voluntários que falaram, alguns falaram, não, a gente vai junto, a gente vai fazer um comboio, a gente vai com vocês, a gente também quer ajudar. Quando a gente fez, assim, esse grupo, as pessoas se dispuseram aí, juntos, sabe. Virou em quatro dias, três carretas de donativos. Caraca, é muita coisa, né. Em quatro dias, a gente juntou três carretas cheias. Gostou deste corte? O link do episódio completo está aqui na descrição e siga o Podvaz em todas as redes sociais.